gente colheita hoje é debaixo de chuva aqui com sombrinha minha cestinha tá aqui e eu tô vou aproveitar que não tá chovendo forte é e vou fazer minha colheita por mim né a chuva maneira como está chovendo né a intensidade da chuva não é problema de eu ficar de baixo né não tem problema não não tá forte mas por causa do celular né que a gente não pode ficar expondo assim ó a umidade então gente eu vou fazer agora porque mais tarde é a previsão é de mais chuva né chuvas mais fortes segundo eu vi hoje nós teremos aqui na região é de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao dia né no dia então gente vamos é vou aproveitar agora porque talvez mais tarde vai ficar mais complicado né vou começar aqui não tem muita coisa por colher hoje não e quem que tá ali gente da linha né isso que aqui pra mim é é meio complicado né deixar é plantar assim no chão né aqui a gente que possui de água bonita a pocinha bonita ficou aqui na manhã me na folha de inhame muito linda né vamos lá então pessoal a gente eu gosto tanto de dia de chuva e a gente teve galinha aqui na horta viu olha não sei por onde que ela passou mas olha tô vendo aqui essa escada aqui e aqui também ali ai 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 onde será que ela ela passou tem que depois procurar porque senão vira um hábito né vira um hábito aí todo dia elas estão aqui me dando prejuízo pessoal vou começar olha aqui também tô vendo que tá ciscado aqui nem sei se foi hoje gente gente ou se já foi ontem apesar de ter uma ali né mas eu não sei se foi hoje hoje ou foi ontem ai 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 onde será que ela tá passando até agora não tava até agora não tava passando a gente ali ó tô vendo ela fez um belo do estrado gente então vou começar minha colheita aqui por esse pepino né pelo pé de pepino olhei o primeiro pepino eu vi aqui onde que está acho que não é nesse pé aqui não no outro ali esse aqui menorzinho aqui gente ó a gente tá produzindo bastante pepino né tem colhido toda vez todo dia de colheita eu tenho para colher olha gente que maravilha e eu ano passado eu não tive é não colhi né não colhi e aconteceu de tudo é galinha que se escava é depois de ele tá grandinho ele murcha começava a murchar não sabia porque gente uma série de interferências e eu não consegui colher mesmo olha gente esse pé aqui de 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 brócolis ele tombou aqui mas aqui ó estou vendo aqui ó foi galinha que ciscou aqui e ele tombou depois eu vou botar alguma coisa aqui pra segurar levantar ele eu deixei ali ele está floridinho assim gente porque eu deixei para semente né é deixei ele florir porque eu preciso para produzir sementes vamos ver se neste aqui tem como eu colhi já esses dias vamos ver eu tenho mas ele tá muito pequenininho se bem que eu gosto dele pequeno gente ele é muito mais saboroso que sim ó tirar a folha aqui da frente tá vendo tá pequeno ainda mas eu achei melhor assim tem dois aqui tem outro aqui também e para fazer conserva né se algum dia eu quiser fazer conserva é bom assim quando está no tamanho assim né pequeno vamos ver se esse aqui já tem esse pé aqui e não ainda não tem e eu acho que não aqui ó gente porque eu colhi agora esses dias né então aqui não tenho não gente mas eu tenho uma um outro pé que eu vou colher hoje também primeira vez primeira vez que eu vou colher desse outro pé vamos lá gente gente o outro pé bem aqui olha olha que bonito que ele tá gente tá indo para lá né já puxei ele para cá porque para ele não ficar fazendo muita sombra para lá e ele tá querendo caminhar para lá e aqui eu já vi gente que tem um pepino que é o primeiro aqui ó aonde lá tá vendo gente acho que é o primeiro e o único deste pé já olhei não vi mais ainda então vamos colher gente vamos colher esse aqui também já tá no tamanho bom e eu acho que é só esse mesmo por enquanto é só esse mesmo mas ele tá cheio de florzinha aqui ó esse aqui já é é pepino que daqui a um tempinho vou estar colhendo se Deus quiser e e é muito bom né gente e pino é muito rico em vários tipos de vitaminas sais minerais em água né é uma salada muito rica em água então pessoa que tem problema de pressão é precisa precisa fazer bastante xixi gente não deixe de comer pepino salada de pepino né excelente né excelente para a circulação é muito bom mesmo né refrescante uma salada refrescante então eu gosto muito de 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 plantar né fico frustrada quando 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 eu planto eu não consigo colher né lá é muito ruim gente muito ruim mesmo pessoal aqui eu tenho que esse pé de couve ó ontem até amarrei aqui gente porque ali ó eu semei é quiabo naquele saco nessa vasilha e naquela outra a gente tem aquele outro vaso ali se é semei é quiabo e esse pé de couve aqui gente tava fazendo muita sombra ali que ele tá grande até amarrei para cá para ele para ele vir para cá né para não ficar lá em cima se não tampa o sol também não adianta nada né a gente tem que quando toda vez que a gente planta alguma coisa a gente tem que pensar nisso na quantidade de sol que aquela planta vai tomar né aquela exige né exige sol não adianta eu plantar e deixar no lugar sombreado porque é a planta vai sentir né então tem que ter só a maioria das plantas gostam de de sol pleno então gente vamos colher aqui essa coisa faz tempinho que eu não colho couve é porque eu não tinha né demorou para couve sair esse ano até aproveitar já vou tirar essa muda aqui ó uma muda muito olha que legal se eu fosse plantar seria uma muda ideal mas eu não é um tem até duas aqui tá vendo gente eu vou pensar se eu vou plantar ou não porque couve também é uma coisa que não adianta a gente ter muito né que eu tenho muito mas eu não vou consumir muito eu vou consumir uma duas vezes por semana não vou consumir mais que isso então não é interessante é que eu tenha muitos pés de couve né eu cheguei à conclusão que é melhor a gente tem uma quantidade que a gente vai consumir né não é aquela quantidade que eu tenho só para mostrar que eu tenho sei não é legal não é bom a gente ter aquilo que vai consumir se é se alguém quiser algum vizinho quiser eu possa fornecer é mas assim não assim para perder também não é interessante né a gente nessa outra vasilhame nesse outro vasilhame aqui também eu semiei né quiabo aqui ó semiei quiabo aqui também aqui tá precisando de um pouco mais de terra mas depois que ele nascer tiver crescendo é eu coloco mais terra quantidade de couve tem outro pezinho aqui também gente ó eu também já posso colher aqui ó pronto e aqui ó deixa aqui mas eu tenho outro pé que eu vou colher hoje também gente outro pé e a chuvinha tá aumentando a chuvinha tá aumentando gente deixa aqui junto com os pepinos e vamos lá que eu vou colher o outro pé no outro pezinho de couve vamos lá gente o outro pé de couve é este aqui né montado no vaso aqui ó plantadinho no vaso essa couve aqui é a couve gigante e mas até agora eu não consegui que ela ficasse gigante não eu já tive eu já tive couve gigante aqui que ficou muito grande ficou enorme assim deu ter que botar escada para colher e botar escada ela ainda colher uma foice ela ficaram muito ela ficou muito grande mesmo mas depois disso não consegui fazer com que o pé crescesse tanto assim mas não mas olha gente tamanho de folha né olha que maravilha é bem grande mesmo essas folhas de couve vou deixar só essa aqui né duas só duas folhas e sempre vem aqui eu coloco aqui um adubo um esterro qualquer coisa olha gente esse aqui é geló que eu plantei aqui esse aqui é outro pezinho de geló também e aqui tem outro mas pelo jeito só aquele ali vai desenvolver né esses dois aqui não estão com jeito que vão desenvolver muito não mas o outro sim o outro eu acredito que logo logo vai começar a sair botãozinho gente agora aqui finalizando né mostrando que eu colhi é como sempre eu faço olha a quantidade dessa couve gente olha que maravilha né bem verdinha nossa maravilha faz um tempão que eu não colhi a couve já vou já lavar né já e já fazer para almoço e aqui gente colhi um dois três quatro cinco pepinos né sendo esses aqui menorzinho mas eu já colhi de uma vez porque como eu disse eu gosto dele assim bem macinho né quando tá novinho ele tem uma textura assim bem tenra né bem é maravilhoso eu gosto muito dele assim e e esses três aqui esse aqui é o maior né então gente a colheita foi só essa a couve e a e os pepinos é a situação no momento não tá muito também é favorável né devido à chuva então tá tá meio complicado até pra gente ficar lá no tempo certo tive que colher com guarda chuva é então tá meio difícil meu tênis tá todo molhado então já quis parar logo pra eu trocar tirar pra não pra gente acabar não ficando doente né então a colheita foi só essa pessoal agradeço a atenção de vocês muito obrigada fiquem todos com deus e até a próxima de sábado se deus quiser ok tchau tchau beijos para todos vocês